Olá! O IME está com a corda toda. É que os alunos do terceiro ano participaram da Semana Verde Tecnológica. Nela, eles puderam começar a planejar as atividades que vão desenvolver em visitas nas instituições ligadas à ciência e tecnologia, na área de blindados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles viram o que os alunos do ano anterior fizeram e, a partir daí, junto com os professores, desenvolveram vários projetos. A nossa função como geros militares é atender a uma necessidade da defesa. Conceber, projetar e produzir um sistema de defesa para atender a uma necessidade da defesa nacional. O foco dos estudos foram os carros de combate blindados. Alunos de todas as especialidades vão participar das visitas, que estão previstas para o meio do ano. A visita dos alunos é importante tanto para a formação deles, quanto para as organizações militares locais. E o engenheiro César Delvecchio, da turma de 1976 de Engenharia Mecânica e de Automóveis do IME, vai ser homenageado pela OTC, Offshore Technology Conference, maior congresso mundial de offshore que será realizado em Houston, nos Estados Unidos. Ele vem se destacando por sua significativa contribuição na área de ancoragem de plataformas. São os engenheiros formados no IME trabalhando em inovação. E aconteceu no IME, o torneio de xadrez Estácio de Sá na modalidade suíço, com seis rodadas e cada partida de 40 minutos. 20 minutos para cada jogador. O objetivo do torneio é difundir o xadrez como ciência e arte no Instituto, além de proporcionar a interação de civis e militares que compartilham o gosto pelo xadrez. Os alunos da IME Júnior, empresa júnior do IME, estão desenvolvendo diferentes projetos para empresas e instituições. Um deles já está fazendo sucesso, principalmente entre jovens. É o A Boa de Hoje. A ideia do aplicativo surgiu com dois alunos do Colégio Naval, dois jovens, assim como a gente, que tinham o sonho de fazer um aplicativo, de criar um aplicativo. Então, eles vieram com a ideia e a gente fechou uma parceria muito interessante e começou a desenvolver. Foi uma experiência muito incrível para mim. Eu já tinha sido consultor de um projeto antes, então eu já tinha visto mais ou menos como era feito o gerenciamento. E também reparei, erros foram cometidos, como eu poderia melhorar nisso. Então, quando eu fui o gerente desse aplicativo, eu me dediquei bastante para tornar a experiência melhor possível para o consultor, que é o Renan. E, pô, eu cresci muito com isso, gostei muito de tudo que eu aprendi. Eu acho que agregou muito para o meu conhecimento e tudo mais. A ideia é mostrar os eventos, as festas, os bares, o que está ao redor. Porque muitas pessoas, às vezes, querem sair e falam, ah, eu não sei para onde sair. Então, a ideia surgiu de ter um aplicativo para mostrar justamente isso para as pessoas. Basicamente, o aplicativo mostra um mapa com os eventos que estão acontecendo na região. E aí, aqui você pode ver o perfil, onde você pode ver os eventos que você criou, os interesses e o seu histórico dos eventos que você foi. Na outra tela de filtro, os eventos vêm numa lista. E aí, você pode analisar melhor através dos filtros local, data, estilo musical e etc. E, além disso, você tem a opção de criar o seu próprio evento. Se você for um organizador de evento e aí você insere a data, o local, em alguns poucos cliques, você já pode ter o seu evento publicado, já no mapa e na tela do filtro. E você sabe o que é Engenharia de Materiais? Para saber em que áreas o Engenheiro de Materiais atua, a importância dela para o desenvolvimento de outras áreas, e como é o curso no IME em Engenharia de Materiais, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é só acessar o link que está na descrição do IME Notícias. Você vai ver uma reportagem com curiosidades e informações sobre Engenharia de Materiais. Qual é o perfil do profissional que trabalha na área e como é o curso no IME? Quem sabe o seu futuro está aqui? A promotora de Justiça Militar, Nájila Nassif Palma, esteve no IME para participar do ciclo de palestras humanitárias promovido pelo IME. Além de promotora, Nájila é secretária de Direitos Humanos e Direito Humanitário do Ministério Público Militar e mestre de Direito Humanitário pela Universidade de Genebra, na Suíça. Durante a palestra, a promotora falou sobre as leis que regem ações, como a Operação de Garantia da Lei e da Ordem e conflitos armados não internacionais. Temas como direitos humanos e direitos humanitários e as diferentes operações militares e policiais foram abordados, assim como a intervenção federal garantida na Constituição, quando há grave comprometimento na ordem pública. Mas uma Força Armada só pode atuar na segurança pública? Em ação de Garantia da Lei e da Ordem um regramento, quando os meios são inexistentes, insuficientes ou indisponíveis. O que que vem acontecendo? O Estado vem pedindo ao governo federal uma ajuda, é isso. Eu acho que a importância desse evento é de pontuar para os futuros profissionais, os futuros engenheiros do IME, essa obrigação internacional que o Brasil tem em respeitar temáticas de direitos humanos, de direito humanitário, e também refletir, o que é muito importante, esse aparato normativo sobre o momento que nós estamos vivendo hoje no Estado do Rio de Janeiro com a intervenção federal. Então, tentando também linkar essa situação com a temática atual, pertinente, que são também as ações de garantia e da lei e da ordem da qual nós estamos vivenciando aqui na comunidade carioca. E a gente fica por aqui com imagens do prédio do IME, que foi inaugurado em 1942 e faz parte do cenário de um dos pontos mais bonitos do Rio de Janeiro, a Praia Vermelha. Até a próxima e tchau! Música Música